Obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, fique à vontade para interagir com a gente, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500, você pode interagir com a gente, participar das nossas promoções, comentar os assuntos que estamos abordando, fique à vontade. E olha só gente, o número de trabalhadores com 60 anos ou mais aumentou no Brasil, a maioria tem saído da informalidade, a reportagem é do Israel Espindola. Uma pesquisa do Ministério do Trabalho aponta que o número de trabalhadores com mais de 60 anos aumentou em todo o Brasil. Um dos fatores é o reflexo do envelhecimento da população brasileira, e por outro lado são pessoas que buscam complementar a aposentadoria. O levantamento aponta que o país tem 3,04 milhões de trabalhadores formais com mais de 60 anos. E Três Lagoas acompanha o cenário positivo. Sulimar Aparecida Pereira, de 67 anos, é um exemplo. Após anos em sala de aula, mesmo depois da aposentadoria, resolveu voltar a trabalhar nesta imobiliária. Ela nos contou que o lado financeiro pesou, mas o sentimento de ser útil falou mais alto na decisão de retornar ao mercado de trabalho. Na verdade, porque eu me sinto ainda muito ativa. Eu sou uma pessoa que gosto de estar falando com as pessoas, trabalhando na verdade, não sei ficar parada. A parte de, como se diz, orçamento, conta muito. Mas eu acho que o mais importante de tudo é estar em contato com as outras pessoas. A presença dela mudou a rotina do escritório. Competente e muito profissional, a experiência de Sulimar é fundamental no dia a dia da empresa. É considerada a mãezona pelos colegas de trabalho. De mesa em mesa, sempre tem uma forma adequada de atender e entender os companheiros de serviço. Além disso, o comprometimento e outras qualidades que só o tempo traz, acaba refletindo na equipe. Para o empresário Beto Gusmão, a junção entre os mais jovens com os mais experientes tem dado bons resultados. A gente precisa unir o pessoal mais jovem com o pessoal mais experiente. A necessidade de trazer o mais experiente para dentro das empresas é que o mais jovem se intera muito bem com as redes sociais, com a tecnologia. E, às vezes, em determinados momentos, como o setor imobiliário, o setor imobiliário precisa muito da interação pessoal, pessoa com pessoa. Então, as pessoas com mais experiência têm mais esse tino. Então, a gente acredita que essa união do mais experiente com o mais novo, a gente consegue um resultado mais favorável. Inclusive, a interação deles próprios dentro da empresa, um passando experiência para o outro. O número de vagas ofertadas para as pessoas com 60 anos mais no Brasil é muito baixo se comparada aos países de primeiro mundo. Mas as empresas que já contrataram este profissional com essa experiência notaram uma mudança de comportamento no grupo. E os números são positivos. Como a própria Sulimar explica, tem muito profissional com mais de 60 anos de idade com muita lenha para queimar. E o trabalho tem feito bem não apenas para as finanças, mas para a vida pessoal. Eu sinto, assim, muito carinho, respeito e eu sou muito comprometida com o que eu faço. Faz seis meses que eu voltei a trabalhar. Eu não falto um dia, porque se eu faltar, me sinto muito mal. Isso é comprometimento e respeito com os meus parceiros. Até porque aqui na imobiliária eu me sinto em casa. O proprietário Beto e a Lucimar, eles são uns queridos, pessoas honestas, que te respeitam. Então, não tem por que falar. Eu me senti mal com 67. Eu me sinto bem. Me sinto muito bem. Meus filhos falam que eu melhorei muito depois que eu voltei a trabalhar. Que eu estou outra pessoa, estou mais alegre. A presença deste profissional com mais de 60 anos como microempreendedor individual também cresceu. De acordo com o SEBRAE de Três Lagos, 8% da população idosa estão em atividade. Atualmente, são mais de 400 meios com mais de 60 anos, abrindo o próprio negócio. O analista técnico do SEBRAE, Márcio Orrachi, explica esse comportamento. Geralmente, elas buscam um complemento de renda, porque só com o valor da aposentadoria, muitas vezes não conseguem pagar seus custos. E, às vezes, também pela formalização, porque muitos começam de maneira informal. Aí, às vezes, sofrem alguma fiscalização e buscam a gente para poder fazer essa formalização para eles. O SEBRAE de Três Lagos destaca que a maioria dos microempreendedores individual é mulher. Entre as principais atividades estão o artesanato e a culinária. Na feira central, encontramos dona Miriam Ferreira, de 67 anos, que vende tapioca. Ela contou que sempre trabalhou na lavoura e, nesta fase da vida, vende tapioca. E o trabalho se tornou a principal fonte de renda da família. Porque é necessário. Nós temos contas a pagar, nós temos deveres a cumprir e esses deveres têm que ser pagos com o nosso trabalho. Como não tenho aposentadoria ainda, estou lutando por ela, então é necessário que nós trabalhem. E, de acordo com a pesquisa do Ministério do Trabalho, a população com menos de 30 anos está diminuindo. Então, o que se espera das ocupações que geralmente eram desempenhadas por jovens sejam substituídas por pessoas com mais experiências.